Meus irmãos, graças e paz a todos, estamos aqui para apresentar essa obra que eu adquiri, que é lançamento, né? Eu não gosto de falar a editora, porque eu não ganho nada Mas a editora é a Pronobis Ela acabou de ser lançada, foi lançada no final do ano passado E essa obra aqui é a melhor obra sobre a pessoa do Espírito Santo em português Onde Greg Allison, que é muito conhecido E Andreas Kostenberg Irá trabalhar de maneira exaustiva o Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento Então, aguarde o review dessa obra Estarei fazendo três reviews, três vídeos, né? Dessa obra maravilhosa A capa é capa dura E eles mantiveram a mesma capa em inglês Se você procurar aí na Amazon essa obra em inglês A capa é a mesma O Holy Spirit The Holy Spirit Tá? O Espírito Santo É a mesma coisa Aí você tem os editores dessa obra O David Dockery O Nathan Finn E o Christopher Morgan Tá? Aqui você tem Teologia para o povo de Deus Essa obra tem um total Com as notas de rodapé Melhor Com a bibliografia Ela tem um total aí de Vamos ver aqui Seiscentas páginas Seiscentas páginas Tá? Só mostrar aqui para vocês Uma Pequena pincelada Que nós estaremos fazendo review, né? A obra dividida em duas partes principais A parte um É a teologia bíblica Onde vai trabalhar o Espírito Santo No Antigo e Novo Testamento Todas as passagens que fala do Espírito E a parte dois Eles irão trabalhar a teologia sistemática, né? Em relação a pessoa do Espírito Meu Deus, é muito profundo E depois você vai ter o esboço detalhado aqui, ó Você tem um sumário aqui, ó Resumido E depois você tem um esboço detalhado Parte por parte Tá? Muito bom Muito bom O que eu gostei dele Também Para encerrar aqui o vídeo É que, ó Em todos os livros Tantos livros Do Antigo Testamento Como do Novo Testamento Eles vão te dar A tabela Vou mostrar isso aqui Para vocês Encerrar Esse vídeo Esse pequeno vídeo É só apresentação Uma rápida apresentação da obra Deixa eu pegar aqui Eu tinha marcado Pronto Marquei aqui, ó Aqui você tem um apêndice Na página 260 Que é Referências ao Espírito Santo Nas escrituras De Gênesis Apocalipse Tá? Todas as referências Ao Espírito Santo De Gênesis Ao Apocalipse É um apêndice Um apêndice Cadê? De novo aqui Deixa eu pegar Hum Meu Deus Cadê? Deixa eu pegar aqui Aqui, ó Aqui é o Espírito Santo No livro de Atos Em todos os livros Tanto do Antigo Testamento Como do Novo Testamento Você vai ter Essa tabela aqui, ó Nesse caso É uma tabela Com as referências Todas as referências Ao Espírito Santo Em Atos Eu contei aqui São 42 Referências Diretas A pessoa do Espírito Santo No livro de Atos Atos capítulo 1, versículo 2 Atos capítulo 1, versículo 4 Atos 1, versículo 5 Atos 1, versículo 8 E por aí vai, ó Todas as referências Ao Espírito Santo No livro de Atos E assim você vai ter Em todos os livros Tá Tanto do Antigo Testamento Como do Novo Testamento As referências Tá As referências Ao Espírito Santo Você vai ter essas tabelas Que ele Irá Eles, né Irão nos brindar Em todos os livros Da Bíblia, né Então, por exemplo Aqui, ó Você tem a tabela 15, ó Comparação de referências Ao Espírito Santo Em Gálatas E Romanos Olha aí Você tem a passagem de Gálatas E a passagem de Romanos Deixa eu correr aqui, ó Ó Tabela 16, ó Aqui é o Espírito Santo Nas cartas de Paulo Eu vou mostrar em detalhes Quando eu fazer o review Ó Referências ao Espírito Em Gálatas Em Gálatas Você tem as passagens De Gálatas Os capítulos E o conteúdo Ó A última menção Ao Espírito Em Gálatas É o capítulo 6 Versículo 8 E assim ele vai fazer Em todos os livros Tanto do Antigo Testamento Como do Novo Testamento O Espírito Santo Greg Allison E Andreas Kostenberg O melhor livro Que nós temos Sobre Esse assunto em português Não conheço Um livro melhor Aguarde Os três vídeos Que nós iremos fazer Dessa obra Serão vídeos Maravilhosos Tá certo? Graças e paz a todos Obrigado mais uma vez Até Os próximos reviews Ou os três vídeos Que nós iremos fazer Dessa preciosa obra Graças e paz a todos Tamo junto